Bom, agora nós podemos conversar com dois adultos? Muito bem. Eu decidi investigar por conta própria o que realmente aconteceu com o Beto. Essa história do acidente tá muito mal contada. O avião não tinha documento, é como se ele nunca tivesse existido. Ninguém sabe de onde levantou o voo. Só o seu marido tava dentro dele. E antes de partir, ele arrancou todo o dinheiro de vocês e... Pelo menos foi isso que eu consegui que a Nadir me dissesse, enfim. Isso porque ela me prometeu não contar nada. Nós não vamos falar de silêncio e voto de lealdade nessa hora. Ok. Viviana. Será que você não entende que pode ter havido um crime? É que é bem possível que o Beto pode ter sido assassinado. Você pagou todas as despesas do enterro, não foi? É. Foi. Eu não tenho como te reembolsar. Escuta, Lívia, não é urgente. Não tem a menor importância. Pra mim tem importância. Muita. Algum de teu... Como é que eu vou te dizer isso? Olha, eu sei que eu devia ser grata a você. O que você tem feito pela gente é realmente... Mas eu tenho medo de não conseguir sentir nem gratidão, entende? Não, não entendo. Você vai ter que explicar melhor. Você pagou outras contas minhas também, eu já sei. Agradeço de novo, ainda não sei como, mas eu vou te devolver tudo. Mas eu fiz isso porque eu sou seu amigo, porque eu era amigo do Beto. Pois então eu quero que você pare. Eu não posso mais aceitar o seu dinheiro. Mas por que você está precisando ser a mesma disso? Qual é o problema? Você. Augusto, eu não posso aceitar dinheiro de um homem que é... Que ainda tem certos sentimentos por mim. Eu não estou à venda. Você está errada. Está confundindo as coisas e está sendo injusta comigo. Olha aqui, você não é a primeira pessoa que eu vou ajudar e nem vai ser a última. A minha família tem dinheiro há muitas gerações. Eu poderia muito bem viver sem trabalhar se eu quisesse, mas eu prefiro ajudar os meus amigos. Meus amigos, ponto. A única pessoa que eu errei foi com você. E realmente você me detesta, me vê como um carnalha. Amor de Deus, Augusto, não é nada disso. Não, o sujeito que num momento horrível desse se revela um aproveitador sem caráter. E aqui quanto aos meus sentimentos por você, você pode ficar tranquilo, viu? Eu sei que eu te perdi, que eu nunca te tive, nunca vou te ter, mas eu já me conformei. A ferida está cicatrizada. Agora, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas e pare de me tratar mal. Entendeu? Bom, agora nós podemos conversar com dois adultos? Eu decidi investigar por conta própria o que realmente aconteceu com o Beto. Essa história do acidente está muito mal contada. O avião não tinha documento, é como se ele nunca tivesse existido. Ninguém sabe de onde levantou o voo. Só o seu marido estava dentro dele. E antes de partir, ele arrancou todo o dinheiro de vocês. E pelo menos foi isso que eu consegui que a Nadir me dissesse, enfim. Isso porque ela me prometeu não contar nada. Nós não vamos falar de silêncio e voto de lealdade nessa hora. Ok. Viviana, será que você não entende que pode ter havido um crime? E que é bem possível que o Beto pode ter sido assassinado? Muito bem. Agora, eu quero que você me fale o que aconteceu com o Beto nas últimas semanas. Você consegue? Tudo começou com a ida dele a São Paulo. Ele voltou estranho e... Coisa. O que você vai, filho? Oi, pai. Será o Dan Hollen contra a turma? O Roger está me esperando? Eu sei, filho. O Roger. Ele é uma alanda, um vagabundo, um aprontador de primeira, mas eu gosto dele. Maneiro, pai. 10, 12,